W7, o mais brabo de São Paulo Tô com negócio maior que antes Eu tô tomando até susto comigo Ele mole e tá batendo na coxa Ele duro, tá passando um dumbigo Novinha, novinha Vai, vai no balango, lango Vem no balango, lango Só o corpo é 18 por 8 No cabeção parecendo morango Pinta BANAK 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 Esse é o bonde dos louco, te leva pra ver estrela Vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Tô com um negócio maior que antes Eu tô tomando até susto comigo Ele mole tá batendo na coxa Ele duru tá passando um dumbigo Novinha, novinha Vai, vai no balango, lango Vem no balango, lango Só o corpo é 18 por 8 No cabeção parecendo morango Vem no balango, balango, balango Vai no balango, balango, balango Esse é o bonde dos louco, te leva pra ver estrela Vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta